Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este acessório de crochê são esta meada de renda tricô, amor perfeito. Então, é um fio da círculo que ele vem em forma de renda e formando uns desenhos de flores na composição. E ele vem com os furinhos na parte de cima, que é para a gente poder trabalhar tanto no crochê quanto no tricô. No nosso caso, a gente vai trabalhar no crochê. Então, é o renda tricô amor perfeito da círculo e a cor dele é a cor 2566. Então, ele tem várias outras cores também. A gente vai utilizar a cor roxa. E junto com essa renda, a gente vai trabalhar o tecido tricô floral. Então, também num tom combinando com a renda, que ele vem em tons florais. Nesse caso, também roxinho, lilás e as folhinhas verdes. Isso para a gente poder combinar com a renda roxa. Esse tecido tricô floral, ele vem com 30 metros. A renda, ela vem com 28 metros. E este tecido floral, o tecido tricô, ele vem com 30 metros. E a cor dele é a cor 267. Você pode fazer várias combinações, porque este fio tecido tricô, na realidade, é um tecido floral. Ele vem também com os furinhos aqui na parte de cima, para a gente poder trabalhar tanto no crochê quanto no tricô. Então, ele tem várias estampas, várias estampas florais. Como a renda também tem várias cores. Então, para você conhecer mais cores, toda a cartela completa, é só você acessar o site da Círculo, que aparece agora para você. E você vai poder conhecer todas as cores e fazer as combinações que mais agradam a você. As cores que você tem preferência, você pode fazer várias combinações. Então, são tipos de... na realidade, não são fios, né? São renda e tecido, que possibilitam a você a criação de várias peças. Você pode usar para customização, você pode utilizar para colocar um detalhezinho apenas nas suas peças de crochê e tricô. Ou você pode montar acessórios só com a renda ou só com tecido tricô, como nós temos aqui. Ou você pode utilizar os dois, como nós vamos ensinar você agora. É uma criação nossa. E a gente vai te ensinar como fazer. Nós vamos utilizar aqui, agulha de crochê 4mm, para fazer este nosso trabalho, este nosso acessório, para você utilizar com tecido tricô e renda tricô. Então, como a gente vai trabalhar com esses dois fios ao mesmo tempo, com essa renda e com esse tecido, na realidade? A gente vai juntar os dois, as duas partes. A gente vai abrindo dessa forma. Coloca o novelo da renda na parte de cima e coloca aqui o de tecido tricô na parte de baixo. Você vai trabalhando, colocando o tecido tricô sobre a renda. Você vai passar aqui a agulha no primeiro furinho, ó, do tecido tricô. Você vai pegar o primeiro furinho da renda e você vai puxar, como se fosse uma correntinha, aquele primeiro furinho da renda por dentro do tecido tricô. Ó, você vai segurar na agulha. Agora, você vai introduzir a sua agulha de crochê no próximo furinho, ó, do tecido tricô. E você vai puxar no outro furinho, no segundo furinho da renda, ó, aqui por dentro do furinho do tecido tricô. Puxou ali por dentro, você passa por dentro daquele primeiro pontinho que você tinha na agulha do fio de renda, ó. Então, o que que acontece? O tecido tricô, a gente só vai utilizando os buraquinhos e passando a agulha por dentro pra poder puxar o renda que está lá embaixo. O renda, a gente vai trabalhar nas correntinhas. E o tecido tricô, ele automaticamente vai ficando preso à renda. Então, você introduz a agulha agora no próximo furinho, ó, do tecido tricô. Você vai lá atrás no próximo furinho da renda e puxa um pontinho, ó, pegando pela frente, ó. Você pega a parte de cima como se fosse uma correntinha, uma laçadinha e puxa aqui pra cima. Você fica com dois pontos na agulha de crochê. Agora, você passa esse pontinho do fio renda por dentro do anterior que você havia trabalhado. Se você vai formando umas correntinhas com fio renda, novamente, a gente introduz a agulha por dentro do tecido tricô, mas a gente não trabalha a correntinha dele. A gente só introduz a agulha por dentro pra puxar lá embaixo a laçadinha da renda, da renda tricô. E puxa por dentro do buraquinho do tecido tricô, depois que você fica com dois pontinhos na agulha, você passa por dentro do pontinho anterior do renda que você havia trabalhado. Ó, ele vai ficando umas correntinhas, você vai ver melhor mais pra frente. A hora que você for trabalhando mais pontinhos, ó. Então, eu só passo por dentro do furinho do tecido tricô, eu não trabalho o tecido tricô. Ó, eu posso só passar por dentro dele, porque lá embaixo eu vou pegar o furinho do tecido da renda tricô, perdão, e vou puxar ali por dentro dele. Aí sim, quando eu puxei por dentro e fico com dois pontos na agulha, eu passo por dentro do ponto anterior da renda que eu havia trabalhado. Ó, o que vai acontecendo? Ele vai juntando, ó, a renda e o tecido e vai ficando esse trabalhado franzidinho aqui pra formar a nossa peça, ó. Fica super legal no vídeo, a cor ela, você não pode ver bem, mas nas fotos você vê bem como fica a cor roxa. Ela realça bastante e renda com floral fica super lindo. Então, é só você ir trabalhando pelo comprimento desejado. Se você quiser só uma golinha, se você não quiser um cachecol, você vai trabalhando até o comprimento desejado. Ou você pode também, se você quiser bem comprido, pra dar mais volta, você pode trabalhar até terminar a meada da renda e do tecido tricô. Aí vai da sua preferência. Ó. Aqui nós vamos trabalhar numa determinada medida, pra você ver como fica essa peça, ó, ela dá um acessório bem legal. Então, o segredinho é esse, ó, você junta as duas meadas, o de renda e o de tecido, você só passa a agulha por dentro do furinho do tecido tricô, porque o que você quer trabalhar é a renda. Então, lá embaixo, você pega no buraquinho, sempre no buraquinho seguinte, você vai trabalhando todos os buraquinhos que tem aqui na renda. Ó, e no tecido também. Você puxa a laçadinha lá da renda, quando você fica com dois pontos na agulha, você passa a renda por dentro, aquela laçadinha da renda, por dentro do ponto anterior, que já estava na agulha. Ó. Assim, você vai prendendo o tecido e vai dando essa forma a sua peça. Você pode trabalhar só com tecido tricô também, ou só com a renda, só que, na nossa opinião, fica muito fininho no crochê. Então, o ideal é que trabalhe com os dois, os dois tipos, ó, o tecido e a renda, assim você fica com um trabalho mais volumoso, ó. Fica mais bonito, chama mais atenção. Então, agora você vai trabalhando pelo comprimento desejado. Bem simples de ser feito. Ó, só correntinhas você vai trabalhando, não tem segredo nenhum. Você vai, ó, abrindo as meadas à medida que você vai trabalhando. Ó, fica super lindo. E agora, você vai só trabalhando cada buraquinho de cada parte. No tecido tricô, você só coloca a agulha e, na renda, você puxa uma laçadinha aqui por dentro do buraquinho do tecido tricô e, depois, por dentro do ponto que você já tinha na agulha. Ó. Então, o trabalho, ele vai ficando franzido, vai ficando dessa forma. Agora, você trabalha pelo comprimento desejado. Depois que você trabalhar pelo comprimento desejado, o seu cachecol, ele vai ficando dessa forma. Nós trabalhamos aqui um metro e meio de comprimento. Nós consideramos um comprimento ideal para esse tipo de trabalho. Você pode trabalhar o comprimento que você desejar. Isso depende de pessoa para pessoa. Trabalhando um metro e meio, sobrou tudo isso ainda de tecido tricô e de renda tricô. Então, aqui dá tranquilamente para trabalhar mais um cachecol. Ó. Ou, talvez, até dois. Dependendo se o terceiro for uma golinha, por exemplo, um pouquinho mais curtinha. Ó, você ainda pode trabalhar aqui um cachecol e uma golinha. Então, rende bastante. Sobrou bastante renda, bastante tecido tricô. Então, depois que a gente trabalhar um metro e meio de comprimento, a gente vai arrematar. Para arrematar, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui no furinho do tecido tricô e no furinho de baixo da renda. Nós vamos puxar os dois, ó, aqui por dentro do ponto que nós já temos na agulha. Tanto o tecido tricô, quanto a renda. Depois que você puxou, você dá uma esticadinha, você vai cortar os dois fios, os dois tecidos aqui, a renda e o tecido tricô. Ó, a gente tem que passar aqui por dentro, ó, dessa última laçada, essa pontinha. Então, a gente dá uma enroladinha aqui nos dois tecidos e a gente passa aqui por dentro, ó, desse pontinho que estava na agulha. Ó, e você faz um nozinho para prender aqui. Ó. Esse nozinho depois você pode deixar assim, fica um detalhe legal, ou você corta. Então, se você deixar assim, ele fica com duas pontinhas, fica como se fosse um acabamento. Se você fizer assim, você deixa no comecinho dois buraquinhos sem trabalhar, para ficar também assim. Senão, você pode cortar o fio, ó, dessa forma. Ó, você pode dar até dois nozinhos, se você preferir. Ou ainda, se você quiser assegurar ainda mais, você dá um pontinho com uma agulha de tapeçaria, com fio roxinho, aqui nos dois fios, na renda e no tecido, ele não vai escapar, ó. Então, nós trabalhamos desta forma, no tecido tricô, com o renda tricô, misturando, por que não, os dois tecidos, ó. Então, ficou um trabalho super legal. Mais uma criação exclusiva da nossa equipe, esse cachecol floral e renda, flores e rendas, com o tecido tricô e a renda tricô da Círculo. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho exclusivo de cachecol em crochê. Tchau! 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 Tchau!